Olha aí! Eita! Vamos lá! Você vai tocar muito Criança Cidadã. Criança Cidadã. Vocês vão ver como é bom essa orquestra. Vocês vão ver como é bom. Aí, garoto! Logo depois... Eita! Eita! Orquestra Criança Cidadã. O Corpo! Eita! 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 Criança Cidadã, galera. A Criança Cidadã do Recife! Esse é o Brasil que tem jeito! Obrigado.